Rei Davi Versão Brasileira Clone Distribuição Focus Filmes Samuel, você deve ir a Belém. Belém? Você deve ir e um dia ter escolhido por mim. Somos os descendentes de Judá. Somos os filhos da coragem. Filhos da força. Força não apenas para cortar lenha. Esperem! Assim que o Senhor nos chamar, nos espalharemos pelo mundo. Derrotaremos o inimigo e ergueremos a bandeira da vitória. Eu também! Eliabe, ouviu o que estão dizendo por aí? Não, o quê? Dizem que o rei Saul foi acusado pelo profeta Samuel pela arrogância. Significa que Deus também o abandonou. Se Deus não está com o nosso rei, o que será de nós? Por que se preocupar? Ficam preocupados o dia todo, sem motivo. Deus não vai abandonar seu povo. Ele vai nos guiar com suas mãos fortes e confiáveis. A comida está pronta. Vamos lá! A comida está pronta. A comida está pronta. Quando deixarão de agir como crianças? Deviam se envergonhar. Somos o clã de Judá, os descendentes escolhidos de Abraão. Como Jacó previu, um dia o governante de Israel será um filho de Judá. Um filho de vocês. Então portem-se de acordo, lembrem-se, dignidade e ordem. Somos os descendentes de Judá. Então vamos sempre lembrar, dignidade e ordem. Ordem é obediência. Segundo, traga água. Terceiro, água. 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 Por que eu tenho que ser o último sempre? Vão cuidar das ovelhas no pasto. É claro, pai. Vamos cuidar das ovelhas. E não esqueçam, ordem é dignidade. Segundo, vai cuidar das ovelhas. Terceiro, as ovelhas. Água. As ovelhas. Tá bom, tá bom, tá bom. Obviamente vai sobrar pra mim. Até mais, vou cuidar das ovelhas. Ótimo, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Amém. Amém. O que o traz ao meu lar? Não se preocupe. Eu vim ver seu filho. Meu filho? Davi! Davi! Onde você está? Davi, cadê você? Estou aqui. Nosso pai quer vê-lo agora mesmo. O Davi está aqui. Papai? Ajoelhe-se, Davi. Este é o profeta Samuel. Eu vi os outros sete irmãos. Mas o senhor não me ordenou que ungisse nenhum deles. Então, este menino aqui, ele é o escolhido por Deus. Ele receberá a unção. Deus, meu senhor, eu verti seu ungüento de acordo com seu desejo. Abençoe-se, Davi, e o proteja. Não deixem ninguém saber disto. Ou Saul tentará machucar este menino. E atacar? Atacar! Bloquear! Bloquear! Ah, princesa, por que ela perde tempo com espadas e bastões? Por que não bonecas e lindos vestidos? É, eu acho bom. Assim ela fica independente. Mas uma princesa deve tentar ser graciosa e elegante. Muito bem. Jonatas, agora vamos voltar de verdade. Lá vou eu! Ah, você escapou! Mas desta vez... Ah! 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 Mikal, cadê você? Oh, onde está a princesa Mikal? Cadê você? Está aqui? Hum! Oh! Eu estou aqui! Olha aí, minha irmãzinha. Por um momento eu achei que ela tinha esmagado você. Não pare! Tem certeza? Você está bem, Mikal? Desta vez eu vou bloquear. Vamos! Está tudo bem, então. Pronta? Precipe Jotas, tem uma mensagem urgente. De novo? Eu estou pronta! Anda! Não vá, Jonatas! Vamos brincar! Jonatas! Jonatas! Não se preocupe, princesa. Ainda podemos brincar. Não! Eu quero brincar com o Jonatas! 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 Pai! Por favor, pai, acalme-se. Eu fui amaldiçoado. Mas ninguém vai tomar meu trono. Este lugar é meu. Meu! Pai! Fique longe! Eu sou o rei! Eu sou o rei! Um espírito mau está perturbando o rei. Contrate um bom músico para tocar harpa por o rei. Isso afastará qualquer espírito mau. Um músico? Eu sei tocar harpa, eu sei, eu sei! Soube de um menino em Belém, filho de Jessé, que é um ótimo harpista. O nome dele é Davi. Davi? Davi? Quem é isso? Não pode ser melhor do que eu. Quem é Davi? É mais bonito do que eu? É inteligente como eu? Ele me guiai em um caminho de verdadeiro. Amém. 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 Ninguém vai tomar meu trono. Aqui. Esse é o seu quarto. Meu quarto? Só pra mim? É claro. Já é tarde, Davi. Descanse um pouco. Legal! Finalmente um quarto só meu! Demais! Ontem mesmo nós oito dividíamos uma cama minúscula. Empurrando, chutando, caindo. Mas hoje eu tenho um quarto só meu. Maior que o quarto da casa. Meu quarto! Só meu! Meu quarto! Posso fazer a bagunça que eu quiser. E ninguém vai me mandar limpar. Olá! Você cantou muito bem. Cante de novo. O quê? Que música? O que você quiser. Pode ser a que já cantou. Vamos, cante! Está bem. Parece que precisa de um tempo pra se aprontar. Eu vou ficar quieta. Comece a cantar. Comece a cantar. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar muito amor. Eu vou ficar aqui. Não consigo ver? Eu vou ficar aqui. Tudo bem. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui em cima. Esquecinando você se livrar. Tu o que você quer definir a água. Ca Ultra! rasa de hidratáção. Boa! Você tem muito tempo para alltid! Muitaallenco! Maisante! Foi fantástico! Você é bom demais! Como é que você canta assim? Pobrecinho, parece um rato molhado! Não! Ah, não, princesa! Está tudo bem! Está toda molhada! Princesa? Perdão, não sabia que era a princesa! Olha só para ele, molhado como um ratinho afogado! Foi divertido, mas eu tenho que ir agora! Precisa do meu sono restaurador! É guerra! Guerra! Um exército de Felisteus está se preparando para atacar! Felisteus? Avise imediatamente o exército e mande todos os soldados ao vale de Elah! Essa é a lança do rei! Vá correndo atrás dele! Sim, senhor! Aonde pensa que vai? Não ouviu? Os Felisteus estão invadindo! Mas aonde você vai? Eu vou à guerra! Carrego as armas do rei! E se quiser me ouvir cantar de novo, é só esperar! Eu tenho que ir! Tchau! Que idiotice! Ele acha que a guerra é um tipo de jogo! Vocês têm medo de um homem! Podem mandar seu campeão para uma luta contra mim! Se ele me derrotar, e sabemos que isso não vai acontecer, nós seremos seus escravos! Mas se eu vencê-lo, vocês serão nossos escravos! O que vocês acham? Vamos vencer! Quem vai lá calar a boca dele? Soldados! Não há ninguém entre vocês? Ninguém capaz de calar a boca de Golias? Se alguém fizer isso, lhe darei tesouros que não será capaz de contar! E a mão de minha filha em casamento! Ninguém? Ninguém? Aquele a quem chama de Deus, está morto! Majestade, eu lutarei! Você é jovem demais! O Senhor Deus me protegerá das mãos daquele monstro filisteu! Então pode ir! Seu desafio foi aceito! Esse é o melhor do seu exército, menininho! Vou cortá-lo ao meio e dá-lo de comida aos passarinhos! Você confia em sua espada! Eu venho em nome do Senhor, Deus de todos! Eu venho em nome do Senhor, Deus de todos! Eu venho em nome do Senhor, Deus de todos! Eu venho em nome do Senhor, Deus de todos! Eu venho em nome do Senhor, Deus de todos! Eu venho em nome do Senhor, Deus de todos! Pode me dizer! É verdade que enfrentou o gigante e venceu? Não, linda! Sim Mentiroso, como um menino pode vencer um gigante? Admita, que truque eu sou, conte Não acredita no seu marido? Marido? Quem? Você? Sim, eu Não, jamais, eu não vou me casar com um menino pastor Mikal, o que está fazendo? O Davi está inventando que vamos nos casar Foi isso que ele disse? Fale pra ele, diga que princesas não se casam com plebeus Ah, minha doce princesa, ele é um plebeu, mas Isso é verdade Mentiroso O nosso pai prometeu sua mão àquele que vencesse Golias E foi isso que o Davi fez Papai? Promessa é dívida Mas não agora, os dois são jovens demais Você será a mulher de Davi Não pode ser tão ruim Até que ele é legal Ele pode cantar pra mim e aposto que sabe lutar também Ele pode ser meu guarda-costas A partir de agora Davi será o encarregado de toda defesa militar contra os filisteus Davi Davi mais uma vez derrotou os filisteus Desde que deixou a defesa a cargo de Davi Nós temos evitado invasões Salve Davi! Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares Eu tenho milhares E Davi? Dezenas de milhares? Então agora, meus próprios súbditos o colocam acima de mim O que farão em seguida? Vão me derrubar e pôr Davi em meu lugar? Pai, o senhor sabe que Davi é seu súbdito mais fiel Majestade, eu lhe trouxe dois mil prisioneiros e a riqueza deles Tudo isso agora é seu Qual é o problema? Eu estava testando os reflexos do meu melhor guerreiro Isso foi impressionante Estou muito cansado agora Pode se retirar Também deve estar cansado Eu acompanho você Tem alguém esperando você no jardim Vai até lá Ah, meu Deus, o que eu posso fazer? A inveja incute o ódio no coração do meu pai para machucar Davi Por que isso acontece? Princesa, princesa, você não é mais uma criança Lembre-se, graça e elegância Sobretudo diante dos homens jovens, certo? Sim, Marion Não esqueça de ficar ereta Eu já entendi Oh, o herói voltou Mikal, como vai? Eu já soube Mais uma grande vitória Não houve nenhum truque envolvido Ai, mesmo? Oh, meu Deus Vamos ver se nosso herói faz jus à fama Então Acha que minha fama é apenas um engodo? Se fosse, eu não o consideraria meu herói Se fosse, eu não o consideraria meu herói Matem, quem vai? Se fosse, eu não o consideraria meu herói Quando nós era mais차�os Eu lembro-se Eu lembro-se Wrotei e leno-se Sinto e leno-se Sinto e leno-se E agora eu vejo E agora eu vejo E agora eu vejo você, ainda o que eu adoro, E agora eu vejo você, ainda o que eu adoro, E agora eu vejo você, ainda o que eu adoro, E agora eu vejo você, ainda o que eu adoro, E agora eu vejo você, ainda o que eu adoro, E terá antes do pôr do sol de amanhã, Davi! Eu voltarei logo, Davi, não! Eu vou esperar, Abner, providencie para que ele não volte, Irmãos, como? Vamos com você, o rei Saul deixou claro que devo cumprir esta missão sozinho, Não vê que é uma armadilha, o rei Saul o enviou sozinho para enfrentar centenas de soldados, ele quer a sua morte, Nós iremos com você, mas se eu não cumprir a minha promessa, talvez não possa me casar com ela, Eu vou sozinho, Davi! Deixem-no ir! Se ele não voltar até amanhã, eu vou me vingar por ele, Deus Todo-Poderoso, proteja meu irmão! Há mais de 200 soldados aqui, Preciso dividi-los primeiro. Ei! Vocês! Filisteus! É um ataque! Homens, preparem-se para lutar! Onde estão? Eu vi um deles ali. Estão aqui! Peguem-nos! É apenas um homem contra todos nós. Encontre-no! Está ali! O Israelita! Está ali! Estou atrás dele! Essa flecha é do exército de Israel. Na frente. Atrás. Eu estou cercado. Meu Deus! Meu Deus! É minha fortaleza! Me proteja! Eu estou curtir! Meu Senhor, és meu refúgio e minha salvação. Meu Senhor, és meu refúgio. Não, não permito que derrame sangue de outro israelita. Não, não permito que derrame sangue. Majestade, com certeza era um dos filhos teus. Agora eu tenho sua bênção para casar com Mikal? Devemos matá-lo. Ele quer roubar o meu reino. O que estão esperando? Matem-no! Fuja, Davi, rápido! Atrás dele! Por favor, pai, Davi é um homem protegido por Deus. O Senhor vai se opor a ele? Abner, atrás dele! Finalmente, nossa linda, linda princesa vai se casar com o bravo guerreiro Davi. Nossa linda, linda princesa! Davi, o que aconteceu? O seu pai quer me matar. Papai, matá-lo, por quê? Eu não sei. Depressa, tranque o portão, rápido! Sim, princesa. Abra a porta! Por que isso está acontecendo com a gente? Eu não sei. Não. O que vamos fazer? Minha nossa, eles vão derrubar a porta. Não, Davi, fuja! Quando Abner entrar, nem eu vou conseguir detê-lo. Mikal. Davi. Derrubem a porta! Ali! Davi está no telhado. Atrás dele! Nós o perdemos. Ele não pode ter saído do castelo. Guardem o portão. Papai, por que está fazendo isso? O que ele fez? Você ama Davi mais do que o seu próprio pai? Deixaria ele me matar para tomar meu reino? Não está falando sério. Este é o meu trono. Minha coroa. Meu reino. Ninguém vai tomar o que é meu. Nem mesmo você. Deixaria ele me matar para tomar meu reino. Não tem esse direito. Não tem esse direito. Davi. Não tem esse direito. Há muitos soldados no portão Como eu vou escapar? Com o príncipe! Davi, príncipe Jonatas. Davi, príncipe Jonatas. Davi, príncipe Jonatas. Davi, príncipe Jonatas. Jonatas, o que eu fiz para merecer isso? O que Davi fez? Não pode ser verdade. Davi. 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 homens de deus não teme o julgamento do senhor você cometeu traição merece seu destino o senhor irá retribuir o meu deus meu senhor me diga o que fazer Senhor show me the way give me strength to keep my head up high in full faith of your promises all that's familiar everyone I care for now so far away Lord show me the way give me strength to keep my head up high in full faith of your promises promises all that's familiar everyone I care for now so far away far away far away still I trust in you to show you to show your wondrous power and love bring me to a complete dependence I seek your grace and let me know your heart and let me know your heart your heart your heart and let me know 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 you I 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 Mas eu não machuquei o rei escolhido por Deus quando tive a chance assim como dou valor a sua vida Deus dá valor a minha e me protegerá de qualquer perigo Deus está com Davi o senhor com Davi Deus olha por Davi Deus o protege Deus me abandonou Deus me abandonou Majestade Davi está fora de alcance agora ele chegou a região de Zikagli em Gat é território inimigo não podemos continuar nossa busca Davi meu querido Davi será que você sente tanta saudade de mim quanto eu sinto de você Davi Davi como você está Mikau 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 o rei o rei saú não o seguirá até aqui devemos começar a construir seu reino uma nação não pode ter dois reis e o rei saú é o legítimo governante de Israel nós vimos quando o profeta Samuel veio e ungiu como rei sabe que o senhor já abandonou saúl o verdadeiro rei de Israel é você você é o único rei de Israel a a a a a Guerra! Guerra! Davi, o rei Aquis está invadindo Israel. As tropas filisteias estão a caminho do castelo de Saul. Se preparem todos para a batalha. Batalha? Ao lado de quem? De Israel, é claro. Osa o que está falando. Acha que Saul vai recebê-lo de braços abertos? A primeira coisa que fará será jogar a lança contra você. Vamos acabar lutando contra nossos compatriotas israelitas. Então, o que devo fazer? Essa guerra não é sua. É entre o rei Saul e os filisteus. O problema é dele. Se Deus ainda quiser que Saul seja rei, ele será vitorioso. Caso contrário, ele vai ter o que merece. Lá estão. São muitos. Há pelo menos dez deles para cada um de nós. Samuel! Traga Samuel a mim. Senhor, o profeta Samuel morreu há cinco anos. Ah, é. Ele morreu. Então, um sacerdote. Devemos oferecer um sacrifício a Deus para que nos ajude. Não há sacerdotes. O quê? Por quê? Você matou todos quando ajudaram Davi a fugir há alguns anos. Se estão todos mortos, traga um mago para trazer de volta os mortos. Pai, Deus não vai gostar disso. Um mago! Não há sacerdotes. É, é o profeta. Profeta Samuel. Os filisteus lançaram um exército contra mim. São muitos deles. Não sei o que fazer. Por favor, me ajude. Deus o escolheu para ser a rei. Mas você só trouxe desgraça com seu orgulho. Ele entregará você aos filisteus amanhã. Você e seu filho morrerão pela espada. Amanhã. Amanhã? 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 O que é isso? Jonatas! Bye! Deus me abandonou. Rei Saul morreu? Aqui está a coroa dele. O exército do rei foi aniquilado. Príncipe Jonatas também morreu. Jonatas! 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 Teu adorno, ó Israel! Jás ferido sobre teus montes, tombaram os valentes. Filhas de Israel, chorem por Saul e meu irmão Jonatas! Senhor, os filisteus se dirigem para o castelo do rei. Vem cá. Tenha calma, Davi. Esta guerra não é sua. Saia da minha frente! Cadê o meu pai? Acabou, princesa, acabou! Seu pai e seu irmão... Os dois morreram! Os soldados israelitas estão mortos ou fugiram! Meu pai e meu irmão morreram! Matem todos! Não deixem ninguém escapar! Não deixem ninguém! Não deixem ninguém! Ah! 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 Papai e Jonatas morreram Não me resta mais nada neste mundo Eu só queria ter visto Davi mais uma vez Quem é o próximo? Mais alguém? É Davi, foi ele que matou Golias Davi Covardes, o que estão esperando? Com medo de um homem? Não posso derrotar todos O que vamos fazer? Israel não será derrotado Senhor Deus, está conosco Senhor Deus, está conosco Desculpe pela demora Peguem os filisteus Afugentamos os filisteus Eles voltaram à terra deles Vida longa ao novo rei de Israel Rei Davi Rei Davi A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Davi governou durante 40 anos. Ele foi o maior rei que Israel já conheceu.